Música 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 o a minha Meu Deus do céu Jesus do céu O meu Deus do céu Eu quero o caminho para conversar Adapos do alto Eu quero o meu Deus do céu Pois não sei disso De nada Vamos ter no meu Deus Do céu Pessoa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tchau. 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 Tchau.